Vou te ensinar uma sobremesa super fácil para vender no potinho e faturar muito. Eu começo colocando em um recipiente um pacotinho de gelatina sabor limão. E vou dissolver essa gelatina em 100 ml de água bem quente. Acrescento uma caixinha de leite condensado e duas de creme de leite. Misturo bem até ficar totalmente homogêneo. Agora aqui é só transferir para os potinhos. O potinho que eu vou utilizar é esse aqui de 150 ml. Então aqui renderam 7 potinhos. Agora vou finalizar com essa bolacha tortinha de limão. Eu pego uma bolacha, essa eu coloco e afundo ela assim. Deixa ela afundar aí. E a outra eu coloco aqui por cima. Dessa forma. Então aqui está prontinho. Agora é só levar para a geladeira. Deixar umas duas horinhas para pegar a consistência. E já está pronta para ser consumida. Cada potinho desse teve um preço de custo aqui para mim de R$2,60. Esse é o valor total de tudo que eu gastei. Inclusive a embalagem. E a sugestão como preço de venda. Eu sugiro que você venda de R$6 a R$7. Mas é só uma sugestão. Você vai vender pelo preço que ficar melhor para você. A conservação na geladeira. E a validade até 7 dias conservada em geladeira. Eu espero muito que tenham gostado. Não esquece de curtir. E já me segue para mais dicas e sugestões de face venda como essa. Obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.